Deve falar, no tempo dele o povo vivia um pouco melhor do que hoje. Lógico que vivia, concordo. Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Quero ditar, olha, quem não tá contente comigo tem Lula em 22 aí. Não, entendi mal não, a senhora é um grande candidato em 22 pra chegar, assumir e resolver o problema do Brasil. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar.